Pessoal, boa noite. Vai começar mais uma atividade no palco Hipátia de empreendedorismo. Agora a gente vai ter um bate-papo muito interessante, onde a gente vai abordar o seguinte tema, jovens talentos na escola, como lidar? Então a gente vai trazer para a mesa especialistas em educação, a gente vai trazer para a mesa jovens que já são destaque no seu mercado de trabalho, mesmo assim sendo jovens que estão estudando nas faculdades, nos colégios, e que conseguiram começar suas trajetórias profissionais muito cedo. Para mediar essa mesa, eu vou chamar a Mila Tavares, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Maíra Rabi Moradi, Lucas Teschi, Renan Protector e Guilherme Hartung. Acertei? Pessoal, sejam bem-vindos, parabéns, obrigado por terem aceito o convite. O palco é de vocês. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Quem ainda não chegou e quiser continuar um pouco a pensar sobre a questão da educação, emendar ali na palestra tão instigante que o Mark acabou de fazer, está todo mundo convidado, que os dois temas se relacionam bastante, e acho que aqui a gente tem uma boa, um bom mix para trazer para a realidade um pouco daquilo que o Mark falou ali. Estou aqui com o Guilherme, com o Lucas, Renan e Maíra. Eu sou Mila, Mila Gonçalves, gerente de educação da Fundação Telefônica Vivo, e lidero os projetos de educação da Fundação Telefônica. Antes de começar, eu queria que cada um de vocês se apresentasse um pouquinho, e aí depois a gente... Maíra, começa você, mulheres primeiro. Então tá bom. Todo mundo me ouvindo? Eu sou Maíra, eu tenho 32 anos, não sou tão jovem quanto esses aqui. Hoje eu sou economista de formação, mas trabalho com recursos humanos. Hoje eu cuido da Companhia de Talentos, que é a maior consultoria de recrutamento e seleção de jovens da América Latina. Para vocês terem ideia de tamanho, a gente gerenciou no ano passado 92 processos seletivos entre estágio e trainee para grandes empresas. E viu em processo seletivo em torno de um milhão e meio de jovens. Então a gente tem uma amostragem razoável do que a gente encontra na entrada do mercado de trabalho, depois que a escola forma, a gente pode falar um pouco com alguma propriedade, se é que isso é possível, do que a gente encontra na entrada do mercado de trabalho. Espero poder contribuir e entender um pouco do que está acontecendo nesse cenário. Eu vou tomar a liberdade de... Eu sei que não é nada tecnológico, mas eu vou tomar a liberdade de ler um trechinho de um poema para vocês, que é um poema que me ajuda quando eu estou vivendo um momento difícil. Ele é do Paulo Mendes Campos e ele diz num trecho mais ou menos assim. Por fim, toda pessoa deve ter três caixas para guardar o humor. Uma caixa grande, bem grande, para o humor barato que a gente gasta na rua com os outros. Uma caixa média para o humor que a gente precisa ter quando está sozinho, para se perdoar, para rir de si mesmo. E por fim, uma caixa bem pequenininha, que deve ficar escondida, para as grandes ocasiões. Eu chamo de grandes ocasiões os momentos perigosos, em que estamos cheios de dor ou de vaidade. Em que sofremos a tentação de achar que fracassamos ou triunfamos. Em que nos sentimos uma droga ou muito bacanas. Cuidado, Maria, com as grandes ocasiões. Então, acho que a grande reflexão aqui é, independente da formação que você tenha, ou do quanto genial você seja, o mercado de trabalho é um bicho bem assustador. Então, acho que a grande, se eu puder deixar um conselho para vocês, é cuidado com as grandes ocasiões. E procurem sempre olhar para si e entender que a gente está aqui para continuar sempre aprendendo. Então, com isso eu vou passar aqui para o meu Renan, meu querido. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Renan Protector, tenho 20 anos. E sou estudante de engenharia da computação na FRJ. Bem, eu comecei a programar há uns 12 anos. Quando eu queria modificar um jogo, eu queria ter meu próprio server de um jogo. Não riam. Um jogo chamado Tibia. Então, eu comecei a programar sem saber que eu estava programando. Eu comecei a abrir os arquivos. Comecei a ver uns if e else de loucos lá em inglês. Em inglês eu entendo um pouquinho, beleza? Comecei a programar. Comecei a pesquisar na internet, isso aqui é. Aí que eu descobri que eu estava programando. Então, eu comecei a estudar, não sei o que, e resolvi fazer um colégio técnico lá no Rio. Fiz o colégio técnico de programação. Fiz um estágio aos 14, 15 anos na área de manutenção de computador, hardware. Não gostei. E continuei na área de desenvolvimento. Aos 17 anos eu comecei a trabalhar na SYNC. Num estágio. Então, depois de um período de um ano, mais ou menos, o Amuri me chamou para ser sócio. E hoje eu sou diretor de tecnologia da SYNC. CTO da SYNC. Pode ficar com o microfone que eles têm aqui. Boa noite. Eu sou o Lucas Tesc. Hoje eu sou consultor de TI. Eu tenho uma empresa na área de TI. Na verdade, a empresa meio que presta consultoria em várias áreas. Mas o foco, o que mais faz é a parte de TI. Eu geralmente auxilio, às vezes, na parte de integração entre áreas diferentes. Por exemplo, você pegar a área de eletrônica, com a área de computação, com programação, com uma página web. Biogruz do tipo, que às vezes é difícil de achar uma pessoa, às vezes, que entende de todas essas coisas para unificar algum sistema. Eu comecei a estudar mais cedo. Eu aprendi inglês com, acho que, 5 ou 6 anos, que eu tive acesso à internet muito cedo, porque meu pai trabalhava na área já na época. Então, com o acesso cedo na internet e a liberdade que meu pai deixava no computador, eu acabei aprendendo inglês sozinho. Tá? Leitura normal, óbvio. Mas, aí, meu pai também me programava um pouco, na época em Delphi. E eu olhava aquilo lá, assim, às vezes, quando ele não estava em casa, eu pegava, abria o Delphi, olhava uma olhada, colocava uns componentes lá. E, quando meu pai chegava em casa, eu chegava, ó, como é que faz isso daqui? Eu queria fazer isso daqui. Aí ele falava, ó, você pode fazer assim. E aí foi indo, eu aprendi a programar em Delphi. Depois disso, como eu não tinha acesso à internet, eu fui conhecendo bastante gente que programava também. Aí eu parti para o PHP, depois eu fui para o Python, C, aí foi indo e fui aprendendo. E, paralelamente, também, eu tinha a parte de eletrônica. Que, desde cedo também, eu tive o contato com eletrônica, porque meu pai, antes de trabalhar com computação, ele trabalha com a parte industrial de eletrônica. Então, e eu também tinha contato com isso. Então, eu tive o contato exatamente com as duas partes, eletrônica e a computação. Então, eu tinha bastante como integrar isso. E hoje eu presto, justamente, serviços, tem muitos serviços que eu presto, que é justamente a integração dessas duas áreas, porque geralmente são áreas bem distintas no mercado de trabalho. Só que tem lugares que você precisa integrar. Porque hoje é tudo informatizado, mesmo se você considerar um circuito eletrônico. Eu fiz ETEC Getúlio Vargas, ensino médio e técnico, técnica e eletrônica. Estava fazendo sistemas de informação na Universidade Federal de São Carlos. Aí, eu não gostei muito de lá. Aí, eu parei. Prestei vestibular de novo, agora para a USP, em ciências da computação. O resultado vai sair essa semana ainda, da segunda fase. Acredito que eu tenha passado. Então, aí eu vou começar a ciência da computação. Mas, atualmente, eu tenho uma empresa na área de TI. Faço consultoria, implantação e também suporte de hardware em geral. É isso aí. Boa noite. Meu nome é Guilherme. Eu sou professor de escola pública, no Rio de Janeiro. Mas, na verdade, isso é um pequeno percentual do meu trabalho. A maior parte, eu trabalho com tecnologia educacional nas escolas. Eu tenho projetos, desenvolvo projetos educacionais, incorporando tecnologia, procurando desenvolver soft skills, que são habilidades de liderança, trabalho em equipe. Coisas que eu acredito que é um papel da escola que ela está deixando isso de lado. O aluno, ele sai adestrado para passar em certos concursos. E aquelas habilidades que são importantes, saber trabalhar colaborativamente, uma série de outras, a escola está deixando de cumprir esse papel. Fora isso, eu trabalho como designer pedagógico para grandes editoras, trabalho com consultoria vídeos do MEC, material para o portal do professor do MEC. Enfim, onde tem jovem para trabalhar com tecnologia aliado à educação, eu estou no meio dessa turminha. Fiz curso também, comecei a programar cedo também, com 12 anos. Eu tenho 38, isso quer dizer que eu peguei toda aquela chegada da tecnologia no Brasil. Meu primeiro computador é da falecida Gradiente, eu tinha um MSX lá, Expert, não sei se alguém conhece isso. Mas, só para ter uma ideia, eu não tinha dispositivo de entrada e saída de armazenamento, então tudo que eu fazia, ficava na RAM, eu desligava o computador e eu perdia. Então, eu programava assim, fazer lá algo parecido com o paintbrush, fazer desenho, e aí eu desligava e perdia. Então, eu gastava três horas para fazer o software, duas horas para brincar nele e desligava e no outro dia, se eu quisesse, eu teria que fazer tudo de novo. Então, eu peguei essa época áurea da chegada da informática, mas a minha paixão é trabalhar justamente com esses talentos mais jovens, que já tem uma visão muito mais dinâmica do que a da minha época, está acostumado com uma facilidade de interface que a gente não tinha. Na década de 80, tudo era necessário programar, o computador não fazia muita coisa se você não soubesse programar. Hoje em dia, você tem uma série de facilidades. Existe aí uma fala que eu critico um pouco, que o nativo digital, metade da geração Y e Z, e a Z inteira, dizem que eles são assim, dominam a tecnologia, mas como consumidores, como desenvolvedores, a coisa é um pouco diferente. Então, eu tenho nessa questão da programação. Eu acho que a programação, ela tem um viés aí bem interessante quando você está começando a pensar em mercado de trabalho, em soft skills, em coisas desse tipo. Então, é basicamente isso que eu faço no meu trabalho na rede estadual também. Obrigada. Bom, como vocês podem ver, a gente tem aqui nessa mesa muito conteúdo para conversar. Acho que agora a gente tem o desafio de conseguir extrair o melhor nessa, uma hora que a gente tem aqui de debate. E qual é o nosso tema? Jovens talentos na escola, comunidade. O que a gente tem aqui? A gente tem visivelmente dois jovens talentos, que são jovens, muito jovens, todos nós somos jovens, não querendo dizer que nós não somos jovens, mas já mudamos de década, com certeza. Então, eu queria explorar um pouco a perspectiva de vocês, que são mais jovens. De que forma que a escola estimulou ou dificultou esse talento de vocês? Então, para o Renan e para o Lucas, eu queria começar com essa discussão. Então, de que forma que a escola potencializou o desenvolvimento, ou em alguns momentos, talvez, até tenha brecado algum desenvolvimento de vocês? E para a Maíra e para o Guilherme, eu queria conversar de uma outra perspectiva. O Guilherme, contando um pouco mais dessa prática dele de trabalhar com jovens talentos. Então, como que você trabalha com esses jovens que são desenvolvedores? Como que você percebe esses jovens talentos ali no seu dia a dia de professor? E com a Maíra, como que esse jovem talento está entrando no mercado de trabalho? Como que ele se posiciona? De que forma que ele entra nesse mercado? Quais são as maiores dificuldades que ele tem, talvez por ser um talento? Ou quais são as vantagens que ele tem? Então, acho que o Lucas e o Renan podem começar e depois o Guilherme e a Maíra. Bem, no meu caso, como eu fiz colégio técnico, eu sempre fiz o que eu estava gostando. E foi uma escolha minha. Assim, a minha irmã, ela fez colégio técnico. Eu via que ela gostava do que ela fazia. E eu falei, também quero fazer isso. Então, foi uma escolha minha. Eu pedi para os meus pais, me coloquem no colégio técnico para eu fazer o que eu gosto, para eu fazer o que eu quero. Então, eu acho que, no ponto de vista do técnico, do que eu gostava, eu acho que foi muito bom, valeu muito a pena. Agradeço aos professores. Agora, daquelas matérias mais, matemática, história, isso aqui, eu achava um saco. Não tem como negar, eu achava um saco ter que estudar história, sendo que eu podia estar programando, fazendo uma parada que eu achava mais legal. Acho importante? Acho. Mas não sei se precisava ser aquela coisa amassante, que na minha visão era decoreba, que eu não aprendia. Eu me sentia decorando uma parada que eu não ia usar nunca. Então, eu ficava meio perdido. Então, a parte exatas, pô, gosto. Foi bom. Eu acho que contribuiu para a minha formação e contribui até hoje. Por isso que eu gosto muito de estudar cálculo e etc. Mas, aquelas matérias que eu não gosto, difícil. Então, você sentia que a escola conseguia te motivar, desenvolver ainda mais o seu talento. E como é que era? Era um professor, outro professor ou era a escola como um todo? A escola como um todo, ela sempre incentivou só a dar o conteúdo. Nunca expandiu além daquilo. A matéria técnica, não. A matéria técnica, pô, a gente marcava isso aí com os professores. O professor ficava depois da hora ensinando. Mas, as outras matérias, a gente via que o cara estava lá só para dar a matéria e acabou. E é isso. Não tem uma continuação, não tem uma ligação. Então, eu não me sentia motivado a estudar num caso desse. Eu tive sempre uma facilidade com todas as matérias. Eu nunca tive uma matéria assim que eu podia chegar e falar, nossa, eu odeio essa matéria. Mesmo me considerando o quê? Eu me considero de exatas porque é a área que eu tenho facilidade, né? Física, matemática, química. Mas, eu também tenho uma parte de português. Porque, por exemplo, eu tenho um site onde eu faço poemas, histórias e coisas do tipo. Eu acho que o maior problema, às vezes, é que na escola, quando eles mostram as coisas, nem sempre eles mostram, a maior parte das pessoas procuram uma utilidade para aquilo que eles aprendem. Eu tenho um exemplo básico, por exemplo, uma coisa que eu odiava em matemática do ensino médio era matrizes, que a maioria das pessoas odeia. Mesmo, às vezes, quem gosta de exatas odeia isso. Quando eu chegava e perguntava para o professor, eu falei, mas, meu, para que eu posso usar isso daqui? Qual é a utilidade do aprender isso daqui? Eu sabia que matemática tinha a utilidade básica do quê? Desenvolver raciocínio. Raciocínio lógico. Só que eu falei, meu, tem outros jeitos de desenvolver raciocínio lógico. Não precisa ser especificamente matrizes. E a professora falava, não, você tem que aprender isso daí. Eu chegava, mas por quê? O que eu posso usar isso daqui, entendeu? Por que eu posso transformar isso em alguma coisa útil? Ele falou, ah, você vai saber isso na faculdade. Só que eu falava, meu, eu quero saber agora para que, entendeu? Alguma coisa. E aquela matéria, acho que foi a única de matemática que eu realmente fui mal na escola. Entendeu? Porque geralmente, é que negócio, as matérias que eu não gostava tanto, eu passava na média. Entendeu? Eu nunca ia mal. Agora, naquela de matriz, eu realmente fui mal na escola. Foi a única. E foi em inexatas ainda. E depois que eu saí da escola, acho que quase uns dois ou três anos depois, eu descobri que dava para usar matrizes para um monte de coisa que eu achava interessante. Entendeu? Que dava para usar uma super equação difícil de resolver, eu consegui resolver mais fácil com matriz. Mas, às vezes, coisa, por exemplo, um desenho em 3D, você podia transformar um desenho em 3D para desenhar ele em uma folha de papel, dado, sei lá, uma coordenada tridimensional, você podia usar matrizes para isso e facilitava muito. Era um negócio fácil. Eu falei, meu, se eu soubesse disso antes, eu tinha estudado com todo prazer matriz, entendeu? Eu teria aprendido melhor. E é aquele negócio, você sempre tem esse, às vezes, do professor não incentivar você. Português, por exemplo, eu sempre gostei de fazer histórias e poemas. Só que eu nunca tive conhecimento... Meu, meu conhecimento de português é praticamente zero. Eu tinha criatividade, mas eu não sabia escrever direito. Então, o que foi? Eu comecei escrevendo artigos para sites sobre jogos, que era o que eu gostava. Foi aí que eu peguei um pouco mais de técnica, mas se eu dependesse do português que eu aprendia na escola, eu não ia conseguir. Entendeu? Mesmo eu tendo estudado no MyTech e tudo mais, os professores lá, os professores eram bons. Apesar de serem professores mais velhos, porque era um ensino público, eles eram professores bons. E lá, ao contrário de onde talvez você estudou, mesmo o ensino médio, eles incentivavam bastante. Então, por exemplo, uma pessoa tinha um talento para escrever histórias. O professor de português ia lá e falava pô, você não quer fazer, sei lá, uma história sobre isso? Ou se a pessoa parece que tem uma técnica para jornalistas, pô, você não quer fazer o jornal da escola? O cara vai bem em física? Ou você não quer fazer o projeto para uma feira de física? Não sei o quê. Sabe? Eu lembro até, no técnico, claro, geralmente os professores dão incentivo maior. Mas eu lembro do professor de física do ensino médio chegando para mim e falando, pô, você não quer fazer um projeto para participar da FEBRASSE? Eu nem sabia o que era FEBRASSE na época, entendeu? Então, eles tinham um incentivo grande. Mas, por exemplo, antes do ensino médio, no ensino fundamental, eu estudei em uma escola particular, que era totalmente diferente. Lá eles também, era assim, dava para ver nitidamente que o professor estava lá apenas para passar a matéria e tentar, tipo, ter o menos esforço possível. Se você chegasse para ele e perguntasse alguma dúvida, ele tentasse tirar dúvida. Se ele não conseguisse, ele ia falar, ó, estuda. Entendeu? Ele não tinha aquele negócio de tentar incentivar. E uma coisa que eu até estava comentando com eles antes, é que o maior problema que eu tive no ensino particular, eu não digo, eu não vou generalizar que isso é ensino particular. Isso foi o meu caso, tá? Que é o contraste entre o meu ensino particular e o meu ensino público. São dois ensinos diferentes. Apesar de eu ter estudado em uma ITEC, que é bem diferente da maior parte do ensino público, era o seguinte, no ensino fundamental, quando eu descobria, por exemplo, em matemática, um jeito mais fácil de eu resolver alguma questão, a professora olhava aquele jeito que eu resolvi e falava, assim, está errado, você não pode fazer assim. Aí eu chegava, mas deu o resultado certo. Ele, não, mas você não pode fazer assim, porque não funciona em todo caso. Aí eu chegava e falava, ah, tudo bem, não funciona. Aí eu pegava vários casos e testava. Mostrava para o professor e o professor falava, não, é errado. Você teve, foi coincidência. No ensino médio, era diferente. Eu mostrava, o professor falava, olha, eu acredito que não funciona em todos os casos, porque eu nunca vi uma resolução desse tipo. Mas se está funcionando para você e é mais fácil assim, então faça assim. Faça o que for mais fácil para você. Contanto que você chegue no resultado certo e tenha um desenvolvimento lógico, está certo. Isso não só na área de matemática, na área de português também, entendeu? Às vezes eu não fazia exatamente da jeito que a professora fazia, mas a professora chegava e falava, não, beleza, está certinho. Então, beleza, é o seu jeito. Principalmente quando, que era comum, na aula de português é ter redação. Meu, eu conheço um monte de gente que é mal em redação, que a redação da pessoa é muito boa, só que não estava de acordo com o que a professora queria que fosse. Por mais que estivesse no tema, estivesse dentro das linhas, das especificações e tudo mais, a professora não queria daquele jeito, então ele é mal. só que teoricamente não seria justo, é o jeito da pessoa escrever, entendeu? Então, tem muito disso. Eu acho que, eu acredito que não seja, e não dê para generalizar que ETEC seja assim e que escola particular seja assim, porque isso depende de escola, depende dos professores, obviamente. Os meus professores da ETEC eram assim, o do ensino particular era de jeito diferente, né? Então, acredito que eu acho que a maior limitação da escola talvez seja nisso, entendeu? Às vezes a falta de incentivo, mesmo na matéria. Porque eu conheço gente que falava que odiava exatas. Todas as matérias exatas, sem exceção. Física, química, matemática. E às vezes eu chegava, a pessoa pedia ajuda para mim para estudar, sei lá, química. Eu mostrava de um jeito que a pessoa falava nossa, que legal isso. Como assim? Ela chegava, nossa, se o professor tivesse falado dessa maneira, eu ia gostar de química, matemática, coisa do tipo, entendeu? Porque a pessoa via um jeito que ela conseguia entender e que ela às vezes passava a gostar por causa disso, entendeu? Então, é aquele negócio. Eu acho que falta um pouco de incentivo, assim, deles incentivarem a pessoa a tentar pensar por si própria. Sabe, tipo, não com a questão de matemática, se a pessoa não consegue fazer do jeito que o professor explicou, tentar traçar um caminho para a pessoa conseguir entender mais ou menos como era aquilo ali, entendeu? Para conseguir seguir em frente. Matemática tem o caso básico das fórmulas. Matemática, física. Que às vezes o professor chega e fala, essa é a forma, decora. E, meu, às vezes a pessoa não tem facilidade nenhuma de guardar coisas dentro da cabeça. Mas, às vezes, a fórmula, você pode usar uma fórmula mais complexa, é baseada em outras mais simples. E você mostra para a pessoa como fazer de chegar em uma fórmula e chegar na outra, às vezes isso a pessoa pega fácil. E a pessoa consegue aplicar isso para outras coisas. Tá certo. Entendeu? Deixa eu só fazer dois comentários, né? De coisas que você... Que você comentou... Que você estava... Quando você contou para a gente, puxa vida, se a professora tivesse me dito que eu poderia usar matrizes para depois desenvolver o desenho 3D do game, eu ia estudar muito mais, você simplesmente está falando de uma coisa chamada Aprendizagem Significativa. Que é isso que a gente tenta trazer, discutir com os educadores. Que é você partir do aluno. Então, o que o educador ideal deveria fazer? Entender esse aluno. Então, o Lucas gosta de game. Então, se eu puder trazer elementos e sempre trabalhar com você, puxar com o Lucas questões relacionadas a game, com certeza, provavelmente vai funcionar. A Maíra gosta de poesia. Então, se eu puder, com a Maíra, trazer sempre esse lado, mas da poesia, do humano, vai funcionar melhor. Por quê? Porque você oferece atividades e conteúdos que fazem sentido para a pessoa. Exatamente. Aí fica mais fácil de aprender. Claro. E outra coisa que você falou, que acho que é bem importante, pegando o gancho da fala do Mark, e muito da experiência que o Guilherme tem, que eu conheço, dos projetos que ele desenvolve, é a questão da interação, do peer-to-peer, do coaching. de você explicar para o seu... Então, o professor tem que entender que não é ele só, com as 30 pessoas ali, ele tem que dar conta com uma maravilhosa oratória, dar conta de todo mundo entender o conteúdo. Não. um colega pode explicar para o outro colega. E hoje, com as tecnologias, muito mais. Nos fóruns, nos bate-papos. Então... Cheguei a ter que dar aula de física, porque um dos professores que explicava física, ninguém da sala entendia. Mesmo a pessoa que entendia mais de física, não conseguia. Eu mesmo não conseguia entender o que o professor passava. A diferença é que, como eu gostava muito de física, mesmo assim, às vezes eu não via utilidade aparente, mas eu gostava daquilo lá. Eu estudava sozinho, às vezes a matéria. Eu pegava muito rápido. Física foi a única matéria que eu passei o ensino médio inteiro, sem encostar a mão no livro, e eu sempre começava, gabaritava todas as provas. Então, tipo, era uma facilidade, eu tinha uma facilidade muito grande com física, até aquele negócio, eu conseguia ajudar o pessoal. Então, eu já cheguei, tipo, do pessoal cabular a aula do professor de física para ir, sei lá, no pátio aprender física comigo. Entendeu? Porque ninguém conseguia entender, e o pessoal falava, meu, se eu entrar na aula, eu já, principalmente o pessoal que não gostava de física, ele falou, meu, o professor já não está conseguindo fazer, a pessoa que gosta de física entender. Imagina uma pessoa que não gosta. A pessoa que não gosta, até que ela trava, geralmente, contra a matéria. A coisa precisa ser mais simples para ela, para ela poder ter uma volta. Quando a pessoa gosta, a pessoa vai mais atrás. Quando ela não gosta, ela tem uma tendência a segurar um pouco. Aí, se o professor já não consegue passar para quem gosta, quanto mais para quem não gosta da matéria. Então, tem muito disso. Obrigada. Guilherme, conta um pouco para a gente, a sua fábrica. Eu vou só fazer algumas observações rápidas, e depois eu vou falar da minha experiência. Aproveitando algumas coisas que eu, primeiro que você falou, essa questão de conhecer o aluno, isso é um pouco complicado quando você está em uma sala com 40 alunos. Mas é por isso que eu aposto na aprendizagem por projetos, na ensino e aprendizagem por projetos. Quer dizer, você tem uma aula, não vou dizer a tradicional, mas uma aula que pode ser muito mais criativa, mas você tem que ter um tempo no contraturno para trabalhar projetos onde o aluno vai experimentar, problematizar, ele vai passar aquele que eu brinco, que eu chamo que é o vale da morte, que é o aluno, ele está rejeitando determinado experimento, e quando ele experimenta e atravessa esse vale, ele tem aquela questão do prazer da aprendizagem que eu acho que é uma das coisas que a escola tem que saber resgatar, o prazer de se aprender, isso é biológico, você libera substâncias que te fazem muito bem quando você aprende uma coisa interessante, uma coisa nova. Com relação, só algumas observações que o Lucas fez, eu acho que é um pouco complicado você rotular essa questão da escola particular e da escola pública na questão do professor achar que aquilo poderia ser feito de uma forma diferente ou não, o aluno tem que fazer da maneira que ele pensou. Isso é um pouco complicado porque isso vai muito do próprio educador. No meu caso, eu sou professor de matemática, eu sou técnico e informático, mas eu sou também, a minha prática de sala de aula é como professor de matemática. Quando o aluno resolve de uma forma diferente, isso vira um exemplo em termos de jogar isso no quadro para ser discutido. eu não vou para casa sem saber se aquilo ali vai funcionar sempre ou se aquilo funcionou só daquela vez. Tem uma matemática ali que a gente tem que analisar. Então, essas discussões são feitas. Eu dou aula também, já dei aula na rede privada e eu trabalho da mesma forma. Então, eu acho que vai muito mais do educador. E só para terminar a questão das matrizes, quem vai trabalhar com engenharia em computação gráfica não tem como fugir de matriz, é matriz o tempo todo, criptografia também usa muita matriz. Mas, voltando então, eu acho que a questão do ensino por projetos, ensino e aprendizagem por projetos, eu acho que tem um tesouro ali que o MEC, as instituições de educação tem que aproveitar isso. A minha experiência, só fazendo um resumo muito rápido, porque eu quero também ouvir um pouco a Mayra falar, ela trabalha principalmente com desenvolvimento de games, quer dizer, eu pego os meus alunos, monto equipes, e essas equipes cada um vai desenvolver a sua habilidade, quer dizer, ele vai analisar, vai refletir o seu autoconhecimento para ver onde ele se encaixa melhor, se é programando, se é desenvolvendo arte, se é desenvolvendo áudio, e a partir disso ele vai montar um jogo que tem uma proposta de ensinar algo que eles acham interessante. Então, basicamente, todas as habilidades que eu gostaria de ver em um aluno, eu trabalho nesse projeto. E um outro projeto, eu ensino um pouco de ciências por trás dos cinemas 3D, ensino um pouco de física, convido professores de outras disciplinas, de biologia, de física e de matemática para fazer uma grande discussão, eles aprenderam tecnologia e aprenderem também a produzir, isso é muito importante. Os projetos têm que ter uma duração interessante onde ele possa experimentar, produzir, reavaliar, aquilo ficou bom, não ficou, vou fazer de novo, e no final você vai ter um produto. o aluno precisa criar essa cultura de desenvolvimento, de criação. Mais alguma coisa, Mila, que você queira que eu complemente? Vou seguir que fique à vontade. Vamos escutar um pouco a Baira, depois a gente vai. Legal, falando um pouquinho de mercado de trabalho, a atividade da companhia de talentos é fazer recrutamento e seleção, mas a nossa missão é muito maior do que isso. eu defino isso como servir como uma ponte, então a gente faz tudo o que a gente faz para criar uma ponte entre o jovem e o mercado de trabalho. E essa ponte ela vem, ela vai, e uma ajuda a formatar o outro lado. E ainda eu vou falar um pouco de contribuições que o jovem vem trazendo para essa nova formatação do mundo do trabalho e o que as empresas podem contribuir. Então acho que as principais contribuições que os jovens vêm trazendo, uma tem tudo a ver com o que eles falaram aqui, que é buscar e questionar o senso de propósito. Então tá bom, eu estou aqui para fazer o que? Para que? Nessa organização que vai chegar aonde? E esse questionamento é muito saudável e faz as empresas refletirem na sua missão e na sua proposta de valor como um todo. A outra contribuição que eu acho que é muito interessante é essa habilidade natural de questionar a hierarquia e o status quo. Eu acho que isso é uma contribuição gigante que a juventude vem trazendo, que mais do que trabalhar numa empresa X que chame ABC querem trabalhar com pessoas que elas admiram, pessoas que façam o que elas falam e falem o que façam e sejam coerentes no seu modelo de liderança. Então acho que essas são as principais contribuições que eu vejo de maneira geral o jovem trazendo. Por outro lado, com que problemas ou questões que ele vem que é difícil para o mercado de trabalho digerir ou ainda está difícil? A primeira, que é um pouquinho voltando ao que o Renan falou, que é essa dificuldade de resistir ao que me frustra. Então o jovem chega com duas possíveis posturas de maneira geral. Uma é cheguei na organização desde o processo seletivo me entretenha. Então eu quero que tudo seja fun, tudo seja super divertido e a organização rejeita isso porque ali ela tem práticas, padrões, políticas que claro, precisam ser revistos mas não conseguem lidar com essa necessidade de ser entretido que muitas vezes o jovem chega entendendo que a sala de aula da organização que o processo seletivo é uma sala de cinema ou é um game que ele está jogando e nem sempre é. E aí a gente tem a lição de casa de tornar um pouco mais divertido. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho que aí é uma esquizofrenia que a gente tem do modelo de educação formal para o modelo do mercado de trabalho que assim, se a gente pensar todo o nosso modelo como a gente aprende até a gente se formar é um modelo de fases. Então tem a primeira série se você for na aula fizer a lição de casa tirar a média na prova você passa de ano. E mesmo quando a gente pensa no mundo de game você tem lá normalmente a primeira fase aí você mata o monstro aí você tem a segunda fase aí você mata o outro monstro e por aí vai. Quando todo o nosso modelo mental ele é formatado para funcionar desse jeito durante vinte e tantos anos da nossa vida. E aí a gente chega no mercado de trabalho e cara, não tem fase. Não tem monstro não tem regra não tem aula não tem gabarito. E aí essa é a primeira grande frustração porque o jovem chega no trabalho e fala assim tá bom como é que eu faço para ser promovido? Como que eu faço para passar para a próxima fase? E a organização fala cara, não tenho a menor ideia mas o que conta aqui é o resultado que eu dou também mas você também tem que construir boas relações você tem que ter os comportamentos adequados você tem que se dar bem com o seu chefe é um conjunto de variáveis tão mais complexo que a gente tem dificuldade de fazer esse depara. Então se eu tivesse que fazer uma crítica à educação hoje pensando na entrada no mercado de trabalho é essa como é que você aproxima o modelo de recompensas e mudança de fase de uma forma mais aproximada do mercado de trabalho e diminui essa esquizofrenia na mudança de papel. Muito bom. Uma coisa só para comentar aproveitando já que você citou uma experiência própria na verdade foi mais algo relacionado porque como eu gosto muito de eletrônica eu construo vários projetos só que geralmente o que acontecia os projetos que eu construía eu logo de cara começava e já conseguia fazer funcionar teve um projeto especificamente inclusive eu estou expondo ele aqui alguns devem ter visto que é a bobina de Tesla foi um bem diferente e eu acho que isso apesar de não parecer ter sentido talvez no início ter sentido me ajudou muito por exemplo para eu estar onde eu estou hoje além de outras coisas como os cursos que eu fiz e tudo mais porque o que aconteceu eu peguei e olhei na bobina de Tesla eu tive a ideia porque eu vi na TV e falei nossa que negócio legal vou construir e foi o tipo de projeto que eu peguei o projeto montei exatamente igual do que estava e não funcionou e eu fui olhar e eu falei ah deve estar aquele projeto errado eu fui olhar outro na internet todos iguaizinhos e eu não conseguia fazer funcionar e o que acontecia eu estava tentando teve um tipo que eu tentei fazer consegui fazer funcionar mais ou menos e eu pulei logo para o tipo mais complexo e esse tipo mais complexo tomou quase tipo um ano e meio de eu tentando com o mesmo esquema elétrico fazer aquilo lá e não funcionando só que toda vez que cometi algum erro que eu ligava aquilo ali queimava as peças e eu gastava sei lá cem reais para correr por aquilo ali então era um prejuízo muito grande e eu demorei um ano e meio e aquele negócio é uma frustração grande de você montar o negócio exatamente funcionando que um monte de gente fez não aqui no Brasil no caso mas lá fora que não tem aquele negócio você olha aquilo lá você fala meu não tem como dar errado só que dá errado entendeu e eu acho que na vida é mais ou menos assim as vezes você olha uma pessoa você se espelha no exemplo de uma pessoa e com você não funciona aquilo ali entendeu e hoje o que que acontece eu vou montar uma bobina de tese eu monto e faço funcionar de primeira aí vem uma outra pessoa e fala ah é fácil porque aparentemente olhando para alguém que entenda de eletrônica olha e fala meu é um circuito fácil a pessoa monta e não funciona entendeu e a maioria das pessoas desiste nisso daí eu continuei tentando 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 é obviamente aquele momento você começa uma frustração atrás da outra você dá uma pausa sabe para não virar uma depressão isso mas é aquele negócio eu nunca desisti de conseguir aquilo eu falei meu esse é o primeiro projeto que eu não consigo fazer ou seja se eu peguei um projeto e consegui fazer ele logo de cara isso quer dizer que eu tinha capacidade de fazer o projeto se eu peguei um projeto que eu não consigo fazer se eu consegui fazer ele quer dizer que eu ganhei a capacidade de fazer ele e na maior parte eu vejo no mundo corporativo que eu já eu trabalho mais ou menos desde os 14 15 anos é mais ou menos assim é difícil não é comum você pegar algo fácil logo de cara às vezes você mal entrou no mercado de trabalho sei lá você acabou de ser formado você entrou numa empresa e já pegou um problema que às vezes o cara precisa ter sei lá 20 anos de experiência para resolver aquilo ali mas caiu na sua mão e você tem que resolver aquilo ali e acho que tem um ponto que assim enquanto a gente viver num mundo capitalista mercantilista e corporativo a primeira lição que todo mundo tem que aprender e que isso a gente vai ter contato um dia na vida quem sabe é que todo mundo tem um cliente todo mundo tem um cliente quem é seu cliente ao longo da sua educação seu pai, sua mãe sei lá é o seu professor é o cara do seu lado que faz parte do seu grupo de trabalho eu não sei você vai se fazer essa pergunta com 25 anos de idade talvez tarde demais para aprender algumas coisas exatamente então assim falta até eu acho que um conceito técnico de preparar a gente para o mercado de trabalho você vai trabalhar para quem meu amigo porque no final das contas você trabalha para alguém você pode falar eu sou o gênio da lâmpada eu vou desenvolver programação cara, alguém vai ter que pagar por isso e comprar isso senão você não tem valor então no final do dia a pergunta vem tarde demais na minha opinião é, é sempre assim é que eu sempre tive desde pequeno isso eu não sei não é algo de criação porque não foi meu pai que passou isso para mim mas eu tenho a ideia do seguinte é aquele negócio sabe de autorealização que geralmente surge mais para frente mas eu sempre tive isso aquele negócio ah, eu não consegui fazer eu vou conseguir fazer porque eu quero ter a capacidade de fazer aquilo ali eu não fazia porque ah, não eu vou poder ganhar dinheiro com aquilo ali eu fazia porque eu falei eu tenho que melhorar como pessoa entendeu então se eu não consigo fazer é aquele negócio se tem alguém que faz eu posso fazer se não tem eu posso ser o primeiro a fazer entendeu e obviamente eu também tinha essa visão por mais que eu vou ser o dono da empresa entendeu eu ainda assim eu vou estar trabalhando eu vou ter os meus clientes eu tenho que atender bem eles porque eles estão pagando por um produto ou um serviço que é da minha empresa que é o meu sustento e na verdade você considerar assim hierarquia na verdade o chefe não está no topo entendeu ele é só uma das negócios está tudo interligado o chefe também depende das pessoas que estão abaixo dele fazendo as coisas assim como ele depende do cliente assim como também o funcionário depende do chefe porque está administrando então eu sempre tive essa noção e eu sempre me baseei nisso então aí foi um pouco mais tranquilo obviamente é aquele negócio com 14 anos que eu comecei a trabalhar eu comecei a trabalhar com fazia venda e manutenção de servidores Linux e meu era um problema atrás do outro que dava e é aquele negócio você chegava num momento que você estava no cliente e ele precisava rodar você precisa resolver rápido o cliente não quer nem saber se você sabe ou não sabe você precisa resolver aquilo ali então eu chegava em um monte de momento que eu não fazia ideia de como resolver por sorte aquele negócio estava meu pai do lado apesar do meu pai não saber ele não entendia nada de Linux o que ele aprendeu ele aprendeu através de mim porque eu entendia de Linux então o que acontece eu não tinha nem a quem recorrer eu tinha que tentar resolver eu tinha que ficar olhando para ver então é uma situação assim que é comum no mercado de trabalho às vezes você chega num problema que você não faz essa mínima ideia de como resolver mas você tem que resolver e tem que resolver rápido legal gente queria saber se vocês querem fazer perguntas abrir para a plateia para a gente poder também escutar quem está aí deixa eu pedir aqui um apoio de alguém da organização aqui um apoio você circula para a gente Ricardo boa noite meu nome é Bernardo eu trabalho em uma empresa chamada Biz Start que trabalha com educação empreendedora então pelo próprio negócio assim a gente é muito dependente do espírito empreendedor e como isso às vezes faz um pouco de falta assim e apesar disso pelo meu interesse também pelo empreendedorismo eu comecei a fazer um estudo de conclusão na faculdade que é sobre justamente o perfil do desenvolvimento empreendedor na educação básica mas na verdade é mais uma hipótese de que a escola assassina esse espírito empreendedor na verdade e tem muita relação o que eu vou perguntar na verdade mais instigar com o que a Mayra falou sobre as fases mas com uma visão um pouco diferente que eu acho que é mais a estrutura de avaliação é até mais importante ainda porque eu acho que a escola ela acabou virando uma fábrica de indivíduos medíocres assim no sentido de na média porque ela privilegia aquele cara que chega no final do ano e tira seis em duas matérias em matemática em história e reprova o cara que tira dez e quatro entendeu então eu acho que a gente passa a nossa vida inteira aprendendo a ser medíocre entre astros pra chegar na hora de uma entrevista pro mercado de trabalho tendo que ser excepcional entendeu isso sem falar no próprio espírito empreendedor que você vai acabando matando isso com o tempo eu queria perguntar na verdade mais lançar assim como que vocês como como seleção como recrutamento de seleção pode de repente fazer isso retomar no jovem ou identificar no jovem que está fazendo aquela dinâmica que ele tem monstro de significados que ninguém entende muito bem como funciona mas como fazer esse cara retomar esse pensamento de ser excepcional que hoje em dia todo mundo tem que ser excepcional você não vai querer um cara que seja na média em todas as questões entendeu então eu queria saber como vocês trabalham com isso e se na verdade tem solução entendeu porque eu vejo uma questão bem complicada muito legal sua pergunta tem solução cara tudo tem solução não é uma solução simples mas tem a gente se preocupa pra caramba com isso então o que a gente faz e a gente investe um montão de tempo energia e dinheiro nisso é entender um pouco do que esse jovem pensa então todo ano a gente faz uma pesquisa chamada empresa dos sonhos dos jovens que é uma pesquisa que está na 11ª segunda edição agora e o que a gente faz é investigar e levar esses resultados para as empresas que são nossas clientes que é um monte de empresas e aí em linha com o que você disse o ano passado pela primeira vez sempre os jovens elegem 10 empresas do mercado Google Petrobras enfim Unilever e tal e aí em quarto lugar pela primeira vez o ano passado ficou a minha própria empresa como a minha empresa dos sonhos para trabalhar então empreendedorismo está ganhando um espaço a ponto de subir 100 posições no ranking ela ficava em centésimo lugar e passou para quatro para quatro lugares isso diz alguma coisa para a gente então o que a gente investe muito de fazer questionamentos e perguntas para que o jovem chegue um pouco mais preparado e faça escolhas mais conscientes e não e não só escolhas do que ele acha que é bom para ele ou do que o pai dele fez e tal e aí curiosamente a gente trabalha com uma metodologia dentro da seleção que a gente constrói o que a gente chama de um ranking geométrico então quando você aplica para um processo seletivo e faz as etapas online você responde lá um teste de raciocínio lógico ou responde um teste de inglês e faz um inventário de valores daquela empresa vamos supor a gente nunca trabalha com uma média pura a gente diz assim todo mundo um corte todo mundo que tirou seis vai passar a gente procura aqueles que tiveram as maiores notas nos três justamente para sair um pouco dessa questão de trabalhar com uma média seca que não traduz o que a gente quer e o que o mercado procura e vou te falar curiosamente o cara que é aprovado ou seja que chega lá no final que entra como trainee estagiário nas empresas não é o cara que tira dez em tudo é o cara que tem uma média equilibrada de habilidades cognitivas de lógica e habilidades comportamentais porque tudo que é muito gritante destoa de um coletivo destoa do grupo e aí o próprio grupo rejeita e se você está entendendo que o cara vai entrar numa organização existente com uma cultura que já funciona é importante ele ter essa leitura do outro e essa capacidade de se adaptar agora se a gente está ou não promovendo o medíocre acho que a gente está se a gente está filtrando o excepcional eu acho que de uma maneira cruel a gente está porque no final do dia como eu falei para vocês no começo a gente viu um milhão e meio de jovens para fechar seis mil posições e pasmem algumas ficaram em aberto então que crueldade é essa o que a gente está formando e o que a gente está e aí o nosso exercício é nesse sentido da ponte o que eu levo para lá e o que eu trago de lá mas não é uma tarefa fácil não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu só piorei mas mas Maíra o que que faltou eu fiquei curiosa o que que faltou para esses novecentas e noventa e quatro mil pessoas que não conseguiram preencher essas seis mil vagas o que que ficou faltando acho que isso é importante a gente saber porque é putz é difícil você falar por novecentos e noventa e tantas mil pessoas mas assim de maneira geral eu acho que passo um pouco por aquilo que eu falei eu acho que é essa capacidade de lidar com o inesperado e com a frustração então assim como é que eu levo duzentos nãos até eu levar um sim e eu resisto a isso né e o quanto eu consigo ser autodidata na minha formação como profissional então assim ninguém vai te dar a solução no mercado de trabalho o perfil empreendedor é muito querido por quê? porque é o cara que pega um negócio não tem bula não tem receita e ele vai tomar pra ele e vai fazer o negócio acontecer então esse cara é um cara que sempre vai se dar bem seja na própria empresa seja dentro da organização mas eu acho que é sair um pouco de esperar que a receita venha pronta e eu acho que é isso que tá faltando e corrobora com o que você tá falando da educação independente da escola pública ou particular te dizer exatamente o que você tem que fazer pra chegar em algum lugar né a organização o mundo do trabalho não vai te dar isso pelo contrário ele vai te dar fazer muito mais perguntas do que te dar respostas né boa noite aqui no na cara do gol de vocês aqui no meio eu me chamo André eu sou professor e eu não vou fazer exatamente uma pergunta tá dando pra ouvir? é mais uma observação achei muito legal os posicionamentos que cada um trouxe aí com a sua experiência na sua área e quando vocês falaram da questão do profissional da pessoa ter clientes não importa a fase da vida que ela tá eu acho sempre importante lembrar mesmo ninguém tendo criticado o professor não tendo sido esse o foco que o professor ele tem no mínimo três clientes eu tenho que agradar a escola que me contrata e entregar pra ela uma série de de é itens que foi combinado então provas notas eventos etc 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 eu tenho que agradar o meu outro cliente que é o pai dos meus alunos porque quando a gente tá falando de jovens apesar do universitário também ser jovem eu imagino que é algo mais na faixa de 13 aos 15 anos aos 17 talvez então eu tenho que agradar os pais o que eles esperam do professor cada pai espera uma coisa tem pai que espera me deixar o filho dele e que saia um geninho e tem pai que espera que ele saia lobotomizado e eu tenho que agradar um terceiro cliente que é o aluno que ele espera justamente esses pontos que vocês dois levantaram vir a minha aula se manter interessado descobrir alguma coisa nova de útil pra vida dele e sair e encaixar isso na vida evidentemente isso é a função do professor né não tô não tô fugindo dessa responsabilidade é um trabalho difícil pra caramba é mas cada professor quando decidiu ser professor nós assumimos essa responsabilidade essa responsabilidade mas é é é um conjunto de fatores que eu vejo que aniquila ou não o jovem empreendedor não é só o professor não é só a escola não é só o público não é só o privado não é só o técnico não é só o regular é toda essa coleção de coisas que faz com que ou ele ele nasça ou ele morra uma coisa alô uma coisinha rapidinha só que eu quero comentar que é do que você falou eu achei interessante a metodologia porque eu já tive a experiência por exemplo de eu estar num lugar isso não foi foi trabalhando mas foi um trabalho meio voluntário e tudo mais de as pessoas que falaram porque eu entrei pra ajudar num grupo num projeto meio que pra liberar o projeto e as pessoas que falaram pra mim de mim pra essas pessoas ali falaram muito bem superestimaram e o que acontece quando eu cheguei lá todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto simplesmente chegaram pra tipo aceitando qualquer coisa que eu falasse e eu fiquei meio desconfortável com isso porque que acontece eu via que boa parte das pessoas que estavam lá tinham capacidade de conseguir as coisas de pensar ideias melhores do que eu mesmo pensava sobre aquele projeto e aí o pessoal como eles falaram muito e tudo mais da capacidade que eu tinha talvez de montar o negócio e tudo mais o pessoal tipo ficou naquela assim ah não ele sabe como fazer então vamos fazer do jeito dele só que eu acho que o mais importante é a colaboração porque ninguém tem absolutamente todas as vezes a chance de fazer a melhor coisa eu vejo as vezes eu já tive exemplo na escola de gente que não não entendia não sabia nada sobre um projeto por exemplo e ela deu a melhor solução a solução mais óbvia que ninguém tinha pensado e isso é realmente um problema porque quando você tem um contraste as vezes uma pessoa que se destaca muito numa área as outras pessoas acabam se submetendo a ela e as vezes essas outras pessoas também tem capacidade de interar com isso daí e aí você equilibrando o nível das pessoas você consegue manter aquele negócio todo mundo tem o mesmo nível então todo mundo consegue dar sugestão e fica muito melhor de trabalhar com pessoas assim que discutem o que você fala não só simplesmente aceitam oi aqui tem uma pergunta ai desculpa meu nome é Catarina eu não consegui chegar no início da apresentação então se a minha pergunta se referia a algo que já foi dito eu peço desculpas mas tem uma escola que funciona em Portugal há muito tempo chamada Escola da Ponte que se baseia na experiência do Rubem Alves do Paulo Freire e que foi instalada esse ano no Rio de Janeiro então ela traz uma experiência que toca muitos pontos que vocês mencionaram e enfim de reflexão sobre o que é educação as crianças e jovens enfim se organizam independente de série de idade mas por afinidades e habilidades em comum que eles que eles tenham e tem professores que são responsáveis por esses grupos que são denominados famílias nessa escola específica do Rio de Janeiro e daí cada aluno tem uma espécie de playlist uma espécie de caminho que ele tem que percorrer que são na verdade habilidades que ele tem que desenvolver e como eles se juntam nesses núcleos família que tem cada um tutor eles se ajudam então tem essa coisa da colaboração tem essa coisa de você tomar um pouco de ter mais poder sobre aquilo que você vai estudar trilhar o seu próprio caminho que às vezes motiva muito mais e você também por não estar trabalhando com salas de aula com quadro negro etc você cria espaço para outras para outras tecnologias estarem junto com o aprendizado etc mas enfim é uma escola no Brasil uma escola com cerca de 30 alunos é uma realidade muito particular muito micro muito pequena e que na minha visão está muito distante daquilo que os gestores pensam sobre sobre educação e da forma como os próprios professores são preparados para lidarem com a educação então assim minha maior dúvida é qual que é o caminho que a gente ainda tem a percorrer entre esse modelo que parece a princípio pelo menos resolver grandes partes dos problemas que a gente enxerga na educação e aquilo que a gente tem hoje tanto no espaço burocrático de tomar decisão de políticas públicas quanto em termos de talvez ficar preso à trajetória que a gente tem do que é educação de ter que ter ao final do ensino médio alunos formados com as mesmas capacidades mesmas habilidades etc e o que o mercado de trabalho também como que o mercado de trabalho pode se beneficiar ou pode ser prejudicado com pessoas que saem da educação superior da educação média ou superior com habilidades completamente diferentes só um minutinho você colocou várias questões e uma e a gente tem cinco minutos só para finalizar então a gente não vai conseguir ouvir todas as perguntas desculpa porque é mas a gente continua aqui se você quiser conversar vamos respeitar os horários porque tem outras atividades então eu vou só comentar um pouco do que você falou e vou passar para que cada um faça um fechamento bem breve que possa de alguma forma estar relacionado com o que ela disse ou com o que a gente conversou mas aí a gente vai logo ter que encerrar essa escola que você citou ela chama André Urani é o GENTE é o Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais a Fundação Telefônica é parceira dessa escola a gente está junto com a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro desde o início da concepção quando aquilo nasceu numa ideia numa conversa sentado onde as coisas geralmente nascem na mesa do bar com amigos conversando e a gente está acreditando muito nesse formato então você falou de políticas públicas como influenciar políticas públicas eu acho que está um belo de um exemplo é uma Secretaria Municipal que junto com a iniciativa privada e outras fundações institutos pessoas universidades resolveu apostar num modelo diferente e está apostando e está dando a cara a bater porque talvez não dê certo mas a gente vai experimentar é uma escola que vai de sétimo a nono ano tem 180 alunos fica lá na Rocinha é o André Urani a gente vai inaugurar agora em fevereiro dia 25 começam as aulas para os alunos desde então a gente fez a reforma esse ano e a gente está na maior expectativa de agora quem sabe na próxima Campus Party já poder falar sobre essa experiência então só para você saber se quiser acompanhar também pelas notícias da Fundação Telefônica a gente está dentro desse projeto e a gente acredita muito que um caminho é sim experimentar novos modelos assim como gente em São Paulo existe a Campus Sales que é uma escola no Heliópolis que também é uma escola municipal fez um caminho muito parecido e o Amorim Lima então quem quiser interesse tiver interesse de conhecer vale muito a pena e vou passar agora para o Guilherme e aí acho que a gente faz aqui a sequência antes de finalizar tá eu aposto também muito nesse modelo de educação o que a gente sabe esse tipo de modelo ele encontra diversas barreiras o próprio governo estadual o MEC ele tem essa imposição de um currículo engessado de uma o professor que sai da universidade o recém formado ele foi treinado para seguir um modelo tradicional tem outros problemas também que a própria sociedade ela ela olha com uma certa desconfiança para um modelo mais aberto ela acha que vai ser mais diversão e o filho dela não vai conseguir passar no Enem alguma coisa desse tipo a sociedade já está muito presa nessa questão de preparar aliás não só todo o corpo né a sociedade a escola o governo de preparar o aluno para passar em alguma prova que é uma tem uma pontuação ela tem que atingir um número tal para ela conseguir chegar lá mas é um modelo que eu acredito e eu que eu posso vislumbrar assim eu me colocando na minha posição tá de educador de uma escola pública no estado do Rio é de tentar achar um meio do caminho não é uma escola tradicional engessada que segue um currículo e nem uma escola com esse modelo que para mim é um modelo futuro então o que eu estou sugerindo nas minhas falas é justamente ter esse contraturno essa escola integral onde você tem sim essa preocupação com as provas com as avaliações externas a escola que eles têm que ser submetidos mas também ter aquele espaço para desenvolver projetos para desenvolver aquelas habilidades que eu acho que é um dever da escola essas habilidades que eu citei aqui que é saber trabalhar colaborativamente ser um líder saber se posicionar ter autoconsciência quem eu sou quais são os meus os meus talentos eu vi o tema o nosso tema da mesa é como lidar com talentos eu penso um pouco diferente eu penso como despertar o talento de cada um eu acho que esse é um papel da escola e eu me sinto obrigado a tentar fazer alguma coisa nesse sentido obrigado obrigado Guilherme você acredito que eu concordo também plenamente com esse modelo acho que o maior problema hoje mesmo é a questão como ele falou da tanto a questão do MEC e tudo mais porque existe um modelo pronto e a escola inevitavelmente é obrigada a seguir esse modelo mas também das pessoas porque eu vejo que por exemplo eu quando eu fazia sistema de informação é um curso à distância e com isso o pessoal já via com preconceito grande entendeu só que na verdade eu via diferente eu até comentei com meu pai isso daí porque o meu pai também ficou com meio receio antes eu falei você estava na verdade forçando o autodidratismo da pessoa fazendo a pessoa aprender sozinha porque eu tinha você tem uma flexibilidade porque o professor passa um prazo para você fazer e você tem que terminar até aquele prazo e eu penso assim no mundo real nos negócios também é assim você tem um prazo para terminar e você que tem que administrar seu tempo você não tem tipo ah tal dia você tem aula de coisa tal dia você vai ter que fazer outra coisa ou tal dia você vai fazer uma prova não tem um prazo e você entrega nesse prazo o que você vai fazer com esse tempo é você que decide se você chegar e deixar para a última hora aí você vai começar a ter problemas para isso mas se você conseguir fazer antes o que você tem mais tempo livre então eu acho que tem o problema na sociedade sim porque você vê o ensino à distância é algo que é regulamentado pelo MEC e mesmo assim tem um preconceito muito grande das pessoas para entrar neles entendeu e mesmo assim eu vejo como um lado positivo você forçar a pessoa a aprender porque ela vai ter mais facilidade para aprender outras coisas obrigado Lucas perdão bem eu concordo muito com o Lucas nesse lado do ensino à distância etc eu mesmo assisto muito curso não é exatamente uma faculdade à distância mas são pequenos cursos pequenas aulas que eu gosto e que aprendo muito porque é o que eu estou pegando naquele momento mas ao mesmo tempo como estudante e atuando direto no mercado de trabalho eu vejo que precisa ter também uma flexibilidade que é exatamente o que a gente conversou aqui do lado da escola da faculdade porque muita coisa que eu já aprendi no mercado de trabalho eu estou tendo que reaprender na faculdade ou então coisa que eu já aprendi há 3, 4 anos estou aprendendo de novo então em aulas que é presença obrigatória se não fosse presença obrigatória talvez eu faria a prova beleza passaria mas não me incomoda mais ainda por causa da presença obrigatória porque eu tenho que estar lá sabendo que eu poderia estar botando meu tempo em outro lugar então a necessidade de mudança é clara e as propostas estão aqui e assim como em startups que a gente está no palco de empreendedorismo a gente vai testando eu acho que é exatamente o que a gente tem que fazer a gente tem que fazer pequenos testes e ver qual é o melhor e aí decidir o que vai ser o futuro ou vários futuros depende eu conheço um pouco da iniciativa da escola da ponte acho que ela é realmente genial mas educação fundamental não é muito minha praia então vou falar um pouco do que a gente está vendo de tendências para o mercado de educação já na graduação enfim então o que a gente está enxergando de tendências primeiro é uma convergência do mercado de educação com o mercado de seleção então hoje esses mercados andam em paralelo e do jeito que a gente está enxergando a coisa eles vão convergir em algum momento significando que enquanto você está se educando você está sendo selecionado enquanto você está sendo selecionado você está sendo educado então esse é o primeiro ponto de convergência que a gente começa a ver dos mercados se falando o segundo ponto que eu acho que é o mais importante é o que muda tudo é o que é disruptivo para o modelo é que o que vai ditar o que a gente precisa aprender não é o MEC não é o governo é o mercado de trabalho porque no final do dia a gente eu sou mãe eu todo dia eu invisto o meu tempo a minha energia para educar minhas filhas para quê? para um dia elas serem seres autônomos bons profissionais pessoas éticas honestas e tal então o mercado de trabalho vai cada vez mais ditar a graduação e a formação depois do ensino fundamental e aí o que vai acontecer na minha leitura e com quem eu converso que está estudando tendências nesse mercado é o que aconteceu com a música então antes lá atrás para você ouvir uma música você tinha que comprar um CD inteiro e aí você ouviu um monte de porcaria que você não gostava a música depois da que você comprou que você gostava bastante você aprendia a gostar também e aí é isso e você tinha que comprar o CD inteiro para ouvir duas músicas e aí o que vai acontecer com a educação? eu acho que é essa o que a gente estuda de purpose driven learning que é educação por propósito então eu vou poder consumir educação de acordo com aquilo que o mercado de trabalho diz que é importante e que eu entendo que eu quero aprender então eu sou empresária eu não vou fazer faculdade de direito mas eu preciso entender minimamente sobre leis trabalhistas e eu vou poder consumir como profissional um módulo de leis trabalhistas que eu não vou precisar ser autodidata e comprar um livro na livraria vou ter algum lugar para eu consumir esse conteúdo então essas são duas tendências grandes que a gente está vendo e o mercado todo se organizando e indo bastante nessa direção e aí eu queria encerrar com o que eu comecei dizendo que se vocês pudessem ficar com qualquer tudo que a gente falou aqui tudo que eu falei aqui fique com tomar cuidado com as grandes ocasiões onde você está se sentindo uma droga ou muito bacana porque com certeza você está com uma questão de percepção aí você não é nem tão droga assim não tão bacana então se você puder levar isso com você para mim já valeu estar aqui hoje obrigado gente muito obrigada obrigada a vocês que estiveram aqui debatendo vocês que estiveram assistindo e também participando foi muito legal a nossa conversa aprendi muito gostei bastante de conhecê-los e conversar espero que tenha sido legal para vocês também se alguém quiser fazer mais alguma pergunta a gente pode ir ali porque tem uma próxima atividade em nome da Fundação Telefônica agradeço a participação de vocês e a gente se vê por aí